foram detidos na Ilha de Tereza numa operação de salvamento de resgate, já que se encontrava dentro do bote e o joelho que lhes precisava afundou na costa sul da Ilha da Madeira, a cerca de 21 quilómetros aqui da Ilha da Madeira e estes aboídos são os jovens, os dois homens ainda estão com um deles com bote e a senhora também, uma jovem que está aqui e que agora vão então ter ouvido pelas linhas de turno aqui presente no Tribunal de Santa Cruz para primeiro...